O encontro ocorreu na sala da presidência e reuniu parlamentares e representantes do SEBRAE. Durante a visita, o presidente do SEBRAE Nacional ressaltou a importância de estreitar cada vez mais as relações com o poder legislativo estadual. Nos próximos dias, ele deve ser agraciado com o título de cidadania piauiense. Só posso aqui expressar esse momento com uma palavra, a gratidão, porque é uma deferência que eu não esperava. Acredito que é um gesto da Assembleia Legislativa que vai produzir acontecimentos para que nós possamos trazer retornos efetivos ainda mais para o povo do Piauí, por tudo aquilo que a Assembleia representa. A Assembleia é o grande espaço do processo democrático, onde o debate estabelece a construção democrática para que nós possamos ainda mais alcançar o processo de inclusão, de desenvolvimento que esse Estado já representa para o nosso país. Ele já é uma pessoa amiga do Piauí, foi deputado federal juntamente ali com o Nazareno Fonteles, depois com o Assis Carvalho e já visitou o Piauí diversas vezes e é importante para nós conectarmos essa relação com o SEBRAE Nacional aqui no Piauí. Nós que temos uma boa relação com o SEBRAE local, agora temos uma porta também aberta em Brasília e nós queremos cada vez mais estreitar essa relação. Nós iremos conceder ao presidente Décio o título de cidadão piauiense pela ligação dele com o nosso Estado. Isso vai nos fortalecer ainda mais sabendo que tem um piauiense na condução do SEBRAE Nacional. Essa ligação do SEBRAE vai fortalecer todo o processo de fortalecimento das pequenas e médias empresas. Representantes do SEBRAE Piauí também avaliaram a importância da visita. Demonstrar a atenção que ele tem, o SEBRAE no Piauí, as parcerias que a gente tem desenvolvido junto com a Assembleia, o conjunto de ações relevantes que a gente realiza de apoio aos empreendedores locais, enfim, é um conjunto de possibilidades que a visita do presidente amplia todo esse processo. Uma visita bastante importante porque o Sistema S como um todo é um grande parceiro dentro do processo de desenvolvimento do Estado do Piauí. Eu não consigo ver, por exemplo, o desenvolvimento nesse Estado sem a parceria forte do SEBRAE. Então foi uma visita de cortesia onde a gente busca fortalecer essa relação. E no meu caso especificamente, acabei discutindo um dos capítulos do Estatuto da Pessoa com Obesidade, onde o SEBRAE será nosso parceiro no processo de capacitação da mão de obra das pessoas com obesidade, em atividades específicas onde o fato dela ser obesa não cause prejuízo para a empresa contratante e também der oportunidade para que a pessoa obesa possa estar no mercado de trabalho. Então, assim, foi uma visita importante, uma parceria importante para o Estado do Piauí e que só fortalece o processo de desenvolvimento.